Eu sou a Soldi, eu faço bolacha só para nós ali, né, para o nosso gasto e daí eu tenho a receita assim que eu faço sempre. É, hoje eu vou ensinar então para vocês saberem a receita. Vai quatro ovos, então é tudo no liquidificador. Quatro ovos, então uma xícara de leite, uma xícara de açúcar e nata. A nata vai depois então. Primeiro batendo. Daí eu boto solo amoníaco e eu boto assim, que eu acho que tá bom, duas colheres. E daí a nata, uma xícara de nata vai também. Daí eu boto um pouco. É, a farinha vai botar o ponto daí. É fácil de fazer, não é difícil. Isso eu aprendi com a minha mãe, fazia sempre. Aqui eu abro daí. Tem que tá bem no ponto a massa, senão... Essa eu vou fazer com recheio de chocolate. Um pouquinho mais grossinho do que massa assim. Massa, massa mesmo. Essa é a nata, eu boto por cima. Pra botar o chocolate e a açúcar. Devo enrolar assim. Pronto já. Só cortar e assar. Eu boto um pouquinho desse aqui, é um tipo azeite. Um spray. Boto embaixo, depois boto um pouquinho de farinha, daí não gruda. Então eu boto as bolachas. Agora eu boto no forninho pra assar. Já tá quente. Eu boto 250 graus e... Olha, se tá bem quente o forninho, uns 5 minutos, tá bom já. Só que tem que tá bem quente. Com a mesma massa, eu faço também com canela por cima. Canela e açúcar. Boto um pouco de creme de leite. Eu boto canela por cima. Canela com açúcar. Eu corto assim, uns quadradinhos. Ó. Depois de descalço do outro. Fica 10cm. E você eşitir plaça dos Thomissandro? É muito fácil pra Itu. E eu postar... writing machen. E aí. E aí. Eu faço, olha, em seguida eu faço bolacha, que com a família é. E daí quando meu filho vem, minha nora, daí eu faço também. Eu faço pra eles levarem umas latas. E na Páscoa, no Natal. Sempre, porque hoje sempre tem bolacha. Então vamos comer as bolachas, experimentar, ver se ficaram boas. São boas? Hum, estamos comendo. Uma delícia. Café da tarde, família reunida.